Do chão para o prato. Esse costume é muito comum na roça, né, gente? Ah, tem os cajazinhos pra fazer suco, né? Porque deu uma chuvinha aqui e o vento derrubou as frutinhas tudo. E aí, estava precisando de uma chuva, viu? Só que nós morre de medo das primeiras chuvas, daquela chuva de vento que arranca até picar pau do oco. Cê tá doido. E quem parou no vídeo por causa da expressão do chão para o prato, eu tô falando é da colheita, viu, gente? Deus é mais pegar trem no chão e botar no prato pra comer. Se bem que existe a regra dos 10 segundos, né? Então, vamos largar de conversa fiada. Vamos colher aqui pra nós fazer um almoço daquele top de linha. Tinha bastante giló aí. Já tava era madurando. O giló que tava maduro, catei tudo, coloquei no canteiro vazio pra secar, pra nós tirar a semente e plantar de novo. Só aí pra vocês verem a maravilha das minhas pimentas de cheiro. Catei também a sementinha do coentro. E eu vou falar um negócio pra vocês. O ser humano reclama mesmo, né? Nunca tá satisfeito com nada. Esses dias tava um calorão brabo aqui na roça, né? Mas é só chover que a mosquita aiada ataca. É só apagar a luz e deitar que a muriçoca aiada vem numa sede, menino. É a noite inteirinha zunindo no pé do ouvido da gente. Mas faz parte, né? De vez em quando tem que doar um tiquinho de sangue. Agora vamos colher uns gravetas aqui e vamos pra parte do almoço, né? Já acendi o boca de dragão aí. As lenhas tava meio molhadas. Por isso que esse fogo tá meio michuruca. E vocês não reparam o toleto de manteiga caindo na panela, não. Olha aí pra vocês verem, gente. A maravilha da colheita de hoje. E hoje eu vou fazer um franguinho. Só tá eu, minha mãe e a neném. E Deus, né? Claro. Temperei ela aí com alho, sal e açafrão. E coloquei na panela. Depois de fritar, a cebola quase queimou. E quando eu falo que a cebola quase queimou, eu não tava brincando com vocês não, gente. Olha aí pra vocês verem. Ê, menino. Passou do ponto de moreno. Fritei bem os pedaços de frango aí, né? Tinha mais era carne maciça. Tirei a manteiga. E agora eu vou botar um tiquinho de água que eu quero ele meio caldolento. E vocês já com meus giló chips? Ah, capaz que já, né, gente? Vocês já devem estar até caducando de tanto ver eu fazendo essa receita aqui. Já coloquei uma vasilhinha aí cheia d'água e cortei o giló em fatias na água pra poder enruchear. Escorri bem a água do giló, coloquei mais água pra tirar a semente e temperei só um cadinho de sal. Depois coloquei a farinha de rosca. Ê, menino, meio estranho. Fica bom demais. Cê tá doido. Depois é só jogar no óleo quente e fritar até ficar crocante. O giló fica meio adocicado. Ele não amarga. Uma ótima opção aí pra quem não come giló por causa do amargo. Já pelejei pro meu marido comer giló, mas ele não come de jeito nenhum. E ele disse que não come não é por causa do amargo, é por causa do cheiro do giló mesmo. Giló pra ele tem passagem de graça. E enquanto ele não come, eu vou comendo dele. Cês já experimentou colocar uma pimentinha de cheiro no meio do arroz? Nó, mas fica bom. Fica só o cheirinho de quero mais. Peguei a alface da mais amarguenta que tinha lá na horda. Ê, aí aí pra vocês verem a menina já querendo braço. E pra tirar o amargo da alface é só picar ela bem fininha, colocar uns tomatins, espremer o limãozinho também, né gente? E colocar um óleo quente. Ê, mas fica bom, viu? E aí tem gente que comenta assim, cê só sabe comer mamão com arroz. Eu não sou carcereira pra ficar mantendo meu intestino preso. E esse é o resultado do nosso almoço, ó, graças a Deus. E eu vou ficando por aqui. E um abração da Mimi. E um abraço.